Apoio dos tempos estrelado, e me deixei no poder de novo, desculpado, eu estou com a vitória da nossa alma, assim, que a gente tem o poder de novo, que a gente tem o poder de novo, que a gente tem o poder de novo, e a gente tem o poder de novo. Apoio dos tempos estrelado, que a gente tem o poder de novo, e a gente tem o poder de novo. Abertura 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 Abertura